Então, com certeza eu sou a favor, a voto aberto. Eu acho que a nossa transparência aqui tem que ser total, para o bem da população. Acho que, desde quando a gente está assistindo a TV dos deputados, a gente diz, ah, traidor, tal, um joga para as costas dos outros. Eu acho que aqui vai ser bem transparente, não vai ter essa de um estar apontando o dedo na rua, sabendo que foi o outro que está acusando a gente. Então, assim, eu acho, na minha opinião, de suma importância, o voto aberto. Muito obrigado a todos.